Salve a igreja, com a paz do Senhor. Vou apenas deixar uns versos aqui para a meditação dos irmãos da igreja. No livro de Isaías 5, verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar a bebida forte. Os quais, por supor, não justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Pelo que, como a língua de fogo, consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama. Assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaicerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra dos santos de Israel. Amém, igreja? Eu agradeço a oportunidade. Amém. 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 Amém.